O Banco Central americano diminuiu mais uma vez o seu programa de compras de ativos em 10 bilhões de dólares para 25 bilhões de dólares. O Fed tem reduzido em 10 bilhões o programa em todas as reuniões desde janeiro desse ano. Nesse passo, as compras de treas juros e títulos imobiliários acabam em outubro e a partir deste momento o mercado estará mais perto da primeira alta de juros nos Estados Unidos. No comunicado da reunião do dia 30 de julho, o Fed disse novamente que os juros ficarão baixos por um período considerável de tempo após o fim do programa de compra de ativos. Isso indica que seus planos continuam dependentes da reação da economia e não do calendário. Entre o conjunto de indicadores monitorados pelo Fed, dois estão sob atenção especial, o mercado de trabalho e a inflação. Em julho foram criados 209 mil postos de trabalho, o que é uma redução da marcha vista nos últimos meses. Mas mesmo assim, a média trimestral de novas vagas ficou em 243 mil, muito acima da média de 209 mil dos últimos 12 meses terminados em junho. A taxa de desemprego oscilou de 6,1 para 6,2, bem abaixo dos 7,6 de julho de 2013, mostrando que a recuperação realmente está em curso nos Estados Unidos. A inflação está em 1,6%, ainda abaixo da meta de 2%, mas em patamar bem mais alto do que no início do ano. O viés ultra-acomodatício da política monetária americana já dura seis anos, com juros virtualmente em zero e enorme liquidez injetada no mercado nesse período. E não à toa, há tanta ansiedade sobre como e quando isso vai mudar.